Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre essa crise que nós estamos vivenciando neste país e exatamente falar sobre como nossa mente trata esse assunto. Eu tenho visto as pessoas falando constantemente quando vamos sair dessa crise, nós precisamos sair dessa crise. Ah, estou entrando num buraco, eu preciso sair desse buraco. Acontece que toda vez que nós dissemos para nós mesmos eu preciso sair de alguma coisa, nós estamos procurando uma rota de fuga, nós estamos procurando um caminho para fugir do problema. Sair da crise é fugir do problema, mas nós temos que enfrentar o problema, seja as nossas crises pessoais ou a crise de nosso país, nós temos que mudar a nossa postura mental enfrentando o problema. A PNL nos ensina que a solução dos problemas ela pode ser feita através de uma mudança no nosso mindset, ou seja, a forma como nós encaramos, como nós entendemos as coisas. Como mudar o nosso mindset? Usando a nossa forma de falar, a nossa linguística, ou seja, ao invés de eu dizer como eu vou sair da crise, eu vou passar a dizer como eu vou construir um país melhor, como eu vou realizar as coisas de uma forma que obtenha resultados melhores. Ao invés de me perguntar como sair do buraco, eu vou me perguntar como construir uma escada, como escalar uma montanha, como ascender profissionalmente, financeiramente, como melhorar a minha saúde, como melhorar como pessoas. Se pararmos de nos focar nos problemas que estamos tendo e começarmos a focar nos recursos que temos, mesmo que no primeiro momento eles nos pareçam ser escassos, à medida que nosso cérebro se acostuma a procurar recursos, a procurar meios, a procurar respostas, ele vai parar de procurar os problemas e vai focar nos resultados e nos recursos que nós temos para obter resultados. É importante que nós façamos essa mudança da nossa forma de pensar, da nossa forma de expressar e passemos realmente a observar as coisas positivas que estão ao nosso redor. E quando nós aprendemos a observar as coisas positivas, pensarmos de uma maneira positiva, nós realmente começaremos um processo de mudança, não só do país, mas especialmente da nossa vida e da nossa percepção das coisas ao nosso redor. Essa é a mensagem do vídeo de hoje, clique no botão curtir, se inscrevam no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Pra se perguntar por aqui no canal E viar o canal A Arte de Poder. Amém.